Olá galera, dando sequência então ao nosso trabalho aqui, nós vamos começar a fazer então o capuchinho e as mangas dele. As mãos nós vamos deixar para fazer depois que estiver pronta já as mangas, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer as mangas. Então como são duas mangas, vamos já cortar os dois papéis do mesmo tamanho, para que as mangas também fiquem do mesmo tamanho. Então vamos lá, passar cola no papel aqui e agora você já veja que nós vamos fazer diferente já, agora nós já vamos trabalhar as mangas já com o papel craft e com o papel da revista também. Então vamos fazer um pacinho, já vamos colocar o papel aqui, olha, uma, duas, três, aqui nós vamos colocar seis folhas de papel, cinco a seis folhas, né? Como vai ficar com seis com o papel craft. Então, quatro. Vamos pôr cinco folhas. Então fizemos isso daqui. Agora, ó, já passamos o craft. Vamos passar cola do outro lado aqui também. E aqui a gente já pode até dar uma... Dá uma malhada aqui, ó. Tá vendo como o papel craft não deixa rasgar? Se fosse só folha de revista, já teria rasgado já, né? Mas como o papel craft é mais resistente... Vamos dobrar isso aqui para dentro, ó. Aqui, ó, como nós trabalhamos as seis folhas de papel, então a gente vai tirar... Sempre fica um excesso de cola, porque a gente passa bastante cola mesmo para não ter problema de soltar, ó. E olha o tanto de cola que vai sair aqui, ó. Então toda vez que a gente for fazer isso, tirar o excesso da cola, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha. Olha. Ela tira todo o excesso, que vai ficar bem colado o papel aqui e não vai ter problema de soltar. Agora aqui é o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar a manga, ó. Aqui a gente pode ou fazer isso daqui, olha, né? Ou dobrar, ou a gente pode fazer assim também. Opa. Olha lá. Então lembrar que aqui, ó, ficou faltando papel, né? Oxa. Você vê que o papel fica tão mole que fica difícil até de trabalhar ele, ó. Então aqui, tá vendo? Faltou papel aqui. Então nós vamos fazer com o craste aqui, ó. Papel. De vista, né? Uma. Duas. Duas. E quatro. Aqui nós só vamos colocar quatro folhas, só. Tá vendo? A mesma coisa que nós fizemos lá, vamos dobrar aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então aqui, nós já temos a posição do braço dele como vai ficar aqui. Mas para vestir a manga, então a gente pode dar uma... Abrir aqui novamente, ó. Está vendo que o papel bem molinho assim, ó. Dá para a gente dar movimento no papel, está vendo? Olha aqui, ó. Agora puxa o braço dele no lugar novamente, ó. Então dá para dar bastante movimento no tecido, está vendo? Está vendo, ó, essas dobras que ficam aqui no tecido, está vendo? Olha. Então você vê, ó, o importante disso daqui é a gente acreditar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil e a gente acaba não fazendo ou pecando por não fazer. É muito simples e você vai se impressionar também com o que você pode... com o que você é capaz de fazer, né? Então aqui agora nós vamos trabalhar o papel, ó. Já dando os acabamentos aqui, ó. E o papel que está por baixo aqui da manga, já está colado por dentro lá também, né? Esse aqui é só para colar o... para ligar mesmo o papel de fundo com o papel de trás aqui. Olha lá. Está vendo? Aqui dá para dar até mais movimento aqui se quiser, ó. Está vendo, ó. É só ir trabalhando mais para dar movimento de vento, aí, ó. Tipo, pegou um vento aqui e empurrou a batina dele para lá, ó. Está vendo? Então isso aqui tudo é coisa que a gente pode ir criando na hora que está desenvolvendo a obra. E já vamos partir para a próxima manga, né? Mas nisso a gente volta mais tarde. Vamos dar um... Essa aqui você já viu como é que é feito. A outra vai ser feita a mesma coisa, mas a gente volta depois de pronta, então. Falou? Olha lá, aqui assim, ó. Tipo, um canudo. É. Essa aqui nem vai para... Ah, não, vai sim. Aqui a gente pode até já colocar um... Ó. Ah, uma fita, né? Uma fita aqui para segurar. Segurar, né? Não é? Então, nessa aqui nós vamos colocar só quatro. Vamos ver. Vamos até cortar essa aqui já, ó. O excesso. Não, não. Não, não. E aí Aí ó, agora já colocando já a segunda manga, ó Então a gente vai colocar ela num lugar lá E vamos dar uma franzida aqui pra fazer o efeito do tecido Opa, furou o arame aqui, peraí Tá vendo aqui? Agora a gente vai trabalhando aqui, olha Ó Pra dar o movimento E sempre deixar aqui meio arredondadinho Que ainda vai sair parte do braço e a mão aqui ainda, né? Olha lá Colocou na posição Agora é só a gente Vendo os acabamentos aqui atrás E aí E aí Aqui vamos colocar uma tirinha mais comprida, ó Pra fechar bem isso aqui, ó Isso dá segurança maior também até a secagem, né? Então já terminando essa manga aqui Nós já vamos partir pro capuchinho dele, né? Aí Tá vendo? Agora Só colocar as mãozinhas dele aqui, ó E dar o acabamento nas mãos e os bombinhos Que nós vamos fazer numa próxima oportunidade, né? Então vamos partir pro capuchinho agora Que é outra parte legal também de se fazer Tá vendo? Aqui nós vamos colocar um papel maior um pouco Porque o capuchinho vai ficar até embaixo lá, né? Então nós vamos trabalhar assim Vamos pegar o papel aqui O craft, né? Cola bem passada Então, pessoal Até falando nessa cola aqui É... Houve um comentário já De que ia gastar muita cola Que ia ficar muito caro, né? Nada disso A cola é super barata Um pacotinho de 500 gramas de polvilho azedo Custa em média 7 reais 6,5 a 7 reais Mas com 500 gramas de polvilho azedo Dá pra fazer em torno de 8 a 9 quilos de cola Então, meu Pode gastar a cola à vontade Que não é o problema esse de ficar caro, né? É super barato Então, ó Vamos começar então no capuchinho aqui Já com a cola bem passada aqui Então, pessoal Até falando na cola Isso é um material que nós vamos Numa próxima oportunidade Nós vamos confeccionar a cola Pra que você veja como é feito E é uma coisa muito simples É um mingau de polvilho azedo Dando sequência aqui, olha Vamos colocar o papel, ó A folha de revista Nós vamos colocar assim Agora a folha inteira aqui, ó Pra fazer o capuchinho, né? Então vamos lá trabalhando Duas Três Quatro E cinco Então Já tá No limite Agora nós vamos fazer o seguinte aqui, ó Parte dela Que vai ficar pra dentro do capuchinho Nós vamos dobrar aqui, olha E como tem aqui Os franciscanos Eles tem uma Uma gola aqui na frente Que faz parte do capuchinho Então a gente vai fazer isso aqui, olha Vamos dobrar aqui, ó E dobrar aqui E pra que isso não descolhe De jeito nenhum A gente faz o seguinte aqui, ó Vamos dobrar aqui E vamos pegar uma folha de craft E vamos colocar por dentro Que às vezes pode ficar aparecendo Um pouco o papel que tá lá dentro do capuchinho Então a gente faz aqui, ó Passamos a cola aqui E olha lá, ó Colando aqui por dentro Tiramos o excesso de cola Tá? A gente pode dobrar aqui Então isso aqui Além de ficar já O avesso já vai ficar Da mesma cor Sem aparecer o papel Então a gente vai fazer aqui, olha Muito grande essa gola aqui Então pessoal Agora aqui, ó Nós já vamos começar a trabalhar O capuchinho dele, né Então nós vamos Colocar aqui, ó Segurar Vocês lembram que ele tem Essa gola dele aqui É super grande, ó Então a gente vai Prender aqui na frente Né? Olha lá Opa E vamos segurar aqui, ó E trabalhar o movimento Do capuchinho, ó Tá vendo? Olha lá, ó Só que aqui nós vamos deixar Só que aqui nós vamos deixar Ainda o capuchinho solto Né? Porque ainda nós vamos Colocar o cordão Depois por baixo Então nós vamos ter que furar E passar o cordão Para depois amarrar na frente lá E dar os nós, né? Normalmente eles têm um cordão Na cintura Como tipo um cinto, né? E nesse cinto tem três nós Que tem um significado Esses nós Olha aqui, ó Ele tem três nós aqui É... Antigamente a igreja não aceitava São Francisco de Assis, né? Ele era simplesmente um pastor Uma pessoa que saiu de casa Que eram muito ricos Os pais Ele saiu de casa Entregou todas as roupas dele E foi ser um freio, né? Só que a igreja não aceitava ele Então ele fez esse cordão E deu dois nós no cordão Que significava, é... Pobreza e castidade, né? Aí uma época o Papa percebeu Que o cara era um santo mesmo, né? Então convidou ele Para ir até a Basílica de São Pedro Lá em Roma Ele foi E o Papa se ajoelhou E beijou os pés dele, né? Em reconhecimento do trabalho Que ele fazia com os pobres Então ele Vendo o Papa fazendo aquilo Ele colocou mais um nó Que é a obediência Obediência à igreja Então ele se comprometeu Além do trabalho bom que ele fazia De fazer um trabalho com a igreja também E sendo reconhecido E prestando a... A obediência à igreja, né? Então é uma coisa muito legal A história dele Então agora nós vamos Na próxima... Na próxima etapa Nós vamos fazer o cordão E vamos colocar no lugar aqui já Então galera Por enquanto hoje Acho que é só, né? Vamos guardar um pouco Para a próxima aula Para não ficar muito cansativo Que a gente fazendo, por exemplo 15 minutos por dia Por cada aparição que a gente fizer Não vai ficar cansativo E vai ficar um trabalho legal De você acompanhar E vai ficar um trabalho legal